Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal. Ô, Gustavo Machado. Bom pessoas, vocês curtiram bastante, vocês comentaram, compartilharam o meu último vídeo de imitação que eu fiz dos personagens de desenhos, 142 vozes de personagens de desenhos animados. Então por isso eu avisei que teria talvez uma parte 2 e aqui estamos nós para uma parte 2. Só que desta vez não mais com personagens de desenhos animados e sim com celebridades, com famosos, com atores, com personagens de filmes, com políticos, com apresentadores, com todo mundo, pode ser? Lembrando aí que se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe com seus amigos esse vídeo também, comenta aqui embaixo qual você mais gostou e se você quer ver mais por aí em breve, pode ser? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Companheiros e companheiras, o Brasil está crescendo, o Brasil está evoluindo. Eu quero pedir companheiro para dar o like nesse vídeo e compartilhar com os amigos. Eu estou aqui conversando com os meus ministros a possibilidade para mudar isso aí, tá ok? Eu estou o quê? Comungando o quê? O milho. Porque o que se refere, do quê? Do milho, se refere à mandioca. A mandioca se refere o quê? A mandioca o quê? O milho. Como... Eu já peguei dengue, já peguei malária, eu já estou aqui há mais de 50 anos, não sou eleita, mas eu estou aqui firme e forte. Já eliminamos... Já eliminamos... Eu vou pedir aqui uma pastilha. Já eliminamos... Glória a Deus. A democracia, meus amigos, é mesmo uma delícia. Só assim para eu estar à frente de um banqueiro, de um presidente, de um ex-candidato a presidente. Glória a Deus. Vamos aplaudir! Vem aí! Achou que não ia ter imitação do Choque de Cultura? Achou errado, otário. Está começando aí mais um Choque de Cultura, um programa aí cultural, com os maiores nomes aí do transporte alternativo do país, sempre falando de cinema. Maurílio, senhor, boa noite. Boa noite a todos os amantes da sétima arte de todo o país. É um prazer estar aqui fazendo essa imitação para todos vocês. Com certeza, Rogerinho. Sem sombra de dúvidas. Só tem uma palavra para essa imitação, Rogerinho. Show! Eu me vejo obrigado a concordar aí com palestrinha. Venga, venga. Alimento. Senhor! Eu me sinto admirado pelas imitações, entendeu, meu amor? Porque eu acho que assim, para você ser imitado, você tem que ser famoso, tem que ser alguém na vida, porque não é o Zé Mané que vai ser imitado, entendeu, meu amor? Hoje conversamos com ele, ator, compositor, infrator. Boa noite, Gustavo Machado, por quê? Ei, Aribaba, Aribabundi, você, carne de confiança, tem dono. Engraçado que não, olha que curioso, que eu achei curioso, que ele fala uma embolada, assim, que eu achei curioso aqui. Jogou a bola lá na casa da minha filhinha. É, gostei, né, gostei bastante aí, é, gostei, gostei bastante aí. Ei, amigos da Rede Globo, estamos aí ligados? O Brasil perdido em campo, amigo. O Neymar apático. Eu não sei, meu, eu não sei, porque o Brasil, o Neymar, o Neymar, o Canilho, o Romero, o Romero, o Coríntio, o Neymar, eu não sei, meu. Eu tô treinando aqui Vasco da Gama, o que é Vasco da Gama? Que você não respeita eu, que sou professor aqui, o que é o Vasco da Gama, seu professor? Bicho, tô aqui com um cara incrível, diretamente do Estúdio F, Rede Globo de Produções. Eu sou o Optimus Prime, líder dos Autobots. Eu estou aqui, e estou te esperando. Oi, John, será que existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Talvez, te deixar fugir pra ver até onde pode chegar? Por que o senhor faria algo tão idiota assim, chefe? Vai começar a chover logo, então eu tenho que achar uma moradia. Peraí, sardenta! E aí, Jake, bom dia! Tá bom, tô ocupado, eu entendo. Ô, Josh! É, é, primeiro você tem que girar, e depois, é, NED! Cartão, cartões. Todos os dias no Cartoon Network. Olha aqui, a jogada é negociar, tá entendendo? É, não? Ah, mais ou menos, mais ou menos. Eu tô bem chateado que essa imitação tá bem fora de época, mas de resto tá tudo certo. É verdade que você começou na Rede Manchete em 1998. Ah, moleque! Puta que pariu, olha aí, para de rir, carai. Ô, Kaique, para de comer o cadim, carai. Puta que pariu, meu irmão. Eu fico nervoso, meu irmão. E quando eu fico nervoso, eu pego a minha mãe. Boa noite. Candidato, você tem três minutos para a tréplica. Me ajuda aí, pô. Me dê em baixas, eu quero em baixas. Olha, vai virar um novelaço, isso daqui. Vai virar um novelaço. Corta pra mim, corta pra mim, meu filho. Vai vendo aí você na tela. Duas crianças brincando. O Percival, traz pra mim, Percival, a imagem. Em the middle and the middle and the right, in the South America, in the middle and the right, aí. Aí, Emílio, que tudo. Adoro. O cinema brasileiro é uma mistura aí da flor e da fauna do nosso país. Para educarmos, se preparem, porque hoje eu irei lhe usar. Olha, você sabe que eu sou o Zé Tomelo e que meu nome não é Johnny e tem cartaz aí em todo o país. Ô, xandaíeta. Xandaíeta. Vem de morgar na linguiça. Eu sou o Áfio, eu tô nervoso. Tá pensabando de mentiroso? Olá, eu tenho que voltar, Cracórdia. Meu país, Cracórdia. Sai daí, mindinho. Tava com ele dois bandindinhos. Mansão Tugues tronda, fô, amor. É, sem caô. Cata, vem fazer amor. Minha mansão sempre estará lotada de mulheres belas daquelas singelas que tu vê por aí na TV. Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque, mas as minas são tipo mulher do caldeirão do Hulk. A vida no Brooklyn não era nada fácil. A minha mãe vivia dizendo por aí que meu pai tem dois empregos. Você achou mesmo que eu estava brincando? I'm Batman. Where's Harvey? Why so serious, son? Quando eles não te quiserem mais, eles vão te jogar fora, como um leproso. Eu não quero matar você. Eu sou o Nicolas Cage. Também quero dizer que sou presente aqui no vídeo. Oi, 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 oi. Max, é o seguinte, você é uma reina, ninguém gosta de você, e um dia você salvou o Natal. Salvei, boladão chegando irracionais na porra do bagulho, ó. Tamo junto, liga nós aí. E primeiro a gente vai brincar e depois falar com a dona Florinda pra comprar um sanduíche de presunto pra gente, e depois a gente vai comer ele torto. Sim, babãe. Gentalha, gentalha. Você não vai comer a cara? Eu ganhar minha pelota é quadrada. Brasil, meu amigo, meu. Para com isso, Chaves. Olha ele, olha ele. Tá, 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 tá. Dona Florinda, não seria muito incômodo? Mano, tudo bravo, meu amigo. Lineuzinho, lineuzinho. E o salário, ó? Fale com o Michael, o Michael tem a resposta. Me chama de otário, só mais uma vez. My mama always had, life was like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. A minha mãe sempre dizia que a vida é como uma caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar. O meu nome é Benjamin Buford Blue, mas me chamam de Bubba. O caminho do Justo está cercado por todos os lados, pelas iniquidades dos egoístas e pelas tiranias do mal. Nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer algo, nem mesmo eu. Não se trata do quanto você consegue bater, mas sim do quanto você consegue apanhar e continuar tentando. Oh, meu Deus, eu não sei se estou conseguindo fazer o Adam Sandler tão bem assim quanto eu esperava, mas estou tentando fazer aí também. Eu sou inevitável. Mas eu sou o homem de ferro. Bom, pessoas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Clica no sininho para ativar as notificações. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, no seu Twitter, Facebook, nos seus grupos de WhatsApp com os amigos, no seu Instagram, nos Stories. Comenta aqui embaixo o que você achou, quais personagens você achou mais parecido. E me siga nas redes sociais que estão aqui na tela, aparecendo aqui para você, meu Instagram, minha página do Facebook, curte lá. E acho que por enquanto é isso. Valeu. Tchau. Tchau.